Música Opa, eu sei, Zumbacawite Como antes, Zumbacawite Agoche, rule, rule Agoate, puje, puje Subacawite 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 Música Salara Malasea Subacawite Salati Malasea Subacawite Alitikara Sandro Subacawite Zumbacawite Zumbacawite Yaa Zumbacawite 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 Subacawite Subakawite Equipando ma vita Te conorombo ma vita Posição Posição Anacção Anacção Posição Posição Anacção Anacção Iê Oh 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 Iê Oh 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 Iê Oh 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 Iê Samatica Damato Damato Avereno Avereno Atamato Atamato Oliver Oh oh In position In position In position In position Oh 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 Iê Oh 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 Iê Oh 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 Iê Piedz looking for perceptível Oposição Pera gens Oposição Charabé Em posição, em posição, é gay Em posição, é gay E sempre chão Zumba, Zumba, chica chumete Zumba, 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 chica chumete Zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 Zumba Azica Subakawite